Vamos supor que você esteja precisando diante de uma máscara e você não tem como comprar e nem onde comprar. Um pedaço de TNT, olha, TNT, medindo isso aqui, tá dando pra ver? E a altura, isso daqui. Aí o que você vai fazer? Você vai dobrar, você vai virar, dobrar, vamos dobrar, mais uma dobrinha, ficou assim, sanfonado. Você vai pegar uma borrachinha de dinheiro, vai botar aqui na pontinha, ó, na pontinha, tá aqui, ó, na pontinha, ó. Então você vai pegar um grampeador, você pode pegar emprestado se você não tiver e vai grampear. Vamos botar duas vezes que é pra reforçar. Você vai pegar outra pontinha também, tudo dobradinho, mais uma borrachinha de dinheiro e você vai dobrar e vai dar uma grampeada. Tá pronta a sua máscara. Então não tem motivo nenhum pra que as pessoas fiquem sem máscara, ok? Eu vou colocar a máscara pra você ver. Está aqui, assim, ó, foi feita, tá? Não, ó. Pera aí. Você dá uma ajeitadinha. Tá aí, você tem uma máscara. Dá uma ajeitada. Você tem uma máscara, ok? Somente um pedacinho de TNT, borrachinha de dinheiro, ok? Obrigada. Obrigada.